Eu queria ter você sempre comigo Eu queria ter você só para mim Eu não queria dividir você com ele Não sei por que a coisa tem que ser assim Eu queria te amar todas as noites E dividir os meus problemas com você Também dizer através dessa canção Que tu és minha paixão Que tu és meu bem querer Amor proibido Amor de verdade Minha fruta proibida Que alimenta minha vida De amor e felicidade Amor proibido Amor de verdade A procura de um caminho Que não possa ter espinhos Procurando liberdade Eu queria ter você sempre comigo Eu queria ter você sempre comigo Eu não queria dividir você com ele Não sei por que a coisa tem que ser assim Eu queria te amar todas as noites E dividir os meus problemas com você Também dizer Também dizer através dessa canção Que tu és minha paixão Que tu és minha paixão Que tu és meu bem querer Amor proibido Amor de verdade Minha fruta proibida Minha fruta proibido 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 Obrigado.